Alunos queridos, o sistema endócrino tem várias glândulas, tá? Então, a gente tem aqui a hipófise, a gente falou muito brevemente dela quando falamos de sistema nervoso. A gente tem a tireoide e a paratireoide, tá? Nós temos as supra-renais, que ficam aqui em cima dos rins, a gente falou um pouquinho delas quando falamos de sistema renal. A gente tem o pâncreas, tá? E temos aqui as gônadas, que a gente tem os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Isso a gente já chegou a comentar em sistema reprodutor, tá? Quando vocês olharem nos livros de anatomia, pode ser que tenham outras glândulas citadas para vocês como sendo parte do sistema endócrino. Então, isso varia um pouco de literatura para literatura, tá? Então, isso tem essa pequena variação. Então, não precisa se preocupar com isso, tá? Eu vou cobrar de vocês o que foi passado aqui, tá? Então, no questionário que a gente for desenvolver, vai estar pedindo somente o que tiver aqui nos slides, tá bom?